Mais de mais amor, que amor tão louco Mais eu peço tanto e dá-se tão pouco Mais há outras mais, mas por castigo Eu não quero as outras, nem sequer ligo Nem eu me entendo e a ti me prendo Mais muito mais Eu preciso ver-te, quero saber Se vou perderte, se vais dizer Que também de outro tu gostas mais Mais muito mais Amar tanto é demais Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto e dá-se tão pouco Mas com a verdade eu não me iludo Mais uma palavra Pode ser tudo Mas frente a frente Ficas ausente Mais muito mais Eu preciso ver-te, quero saber Se vou perderte, se vais dizer Que também de outro tu gostas mais Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto e dá-se tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto e dá-se tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto e dá-se tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto e dá-se tão pouco Mais e mais amor Que amor tão louco Mais eu peço tanto e dá-se tão pouco